Às 6h20 da manhã, Ana Carolina Jatobá deixou o presídio feminino. Dez minutos depois, foi a vez de Alexandre Nardone sair da Penitenciária 2 de Tremembé. As duas escoltas se encontraram e seguiram juntas em comboio pelas rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Durante a viagem, duas viaturas da Polícia Militar fizeram a segurança das unidades da Secretaria de Administração Penitenciária, que levavam o casal. Por volta das 8h da manhã, o comboio já se encontrava em São Paulo. O julgamento do casal Nardone está previsto para começar a 1h da tarde no Fórum do bairro de Santana, capital paulista. Serão ouvidas 24 testemunhas entre defesa e acusação. No início do julgamento, serão escolhidas 7 pessoas que vão compor o júri entre 17 homens e 23 mulheres, que irão definir o futuro do casal Nardone. Caso sejam culpados, eles voltam imediatamente para os presídios aqui de Tremembé. Se forem absolvidos, poderão retornar para casa. Renato Dias, de Tremembé, para Albante Cidade.